Eu te adorei, Senhor Receba a nossa adoração Receba a nossa adoração, Senhor Eu te adorei, Senhor Desde aqui sem dor Buscando Tua verdade e amor Eu vim deste lugar Tua graça encontrar Com Tua causa linda, Senhor A minha vida te adorou Eu me mostro aos Teus pés Eu comprei minha voz Pois em que perto sou Eu me mostro aos Teus pés Eu te adorei Eu te amo Eu te amo Eu te amo Eu te amo Tua luz Por onde eu sou Eu me mostro aos Teus pés Eu te amo 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 Eu te amo